Bem-vindos, como podem ver, estamos só a aguardar que as formalidades habituais sejam concluídas antes do início do jogo. O tempo por aqui está excelente, o que só ajuda a aumentar a presença do público que já se aglomerava junto ao estádio horas a fio antes da abertura das portas. Estou certo que para alguns este jogo será a forma perfeita de passar uma tarde enquanto procuram recuperar de algum excesso com o tido durante a hora do almoço. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. Vamos então dar o pontapé de saída. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Lyon Chance de golo. Pode sair o remate. Está lá dentro do Chaves. É um excelente início para esta equipa. Estenderam-lhe ali a passadeira vermelha até ao golo. Este é o lance de um grande ponta de lança. Estava no sítio certo e na hora certa parece que adivinhou o golo. Está no sítio certo e no sítio certo e buscando todos os queуем... Estava no sítio certo e lá na hora certa parece que adivinhou o golo. Estava no sítio certo e somente nadar na hora certa é até ao golo. Estava no sítio certo e saiu o gast teas como se está no sítio certo e então está com ele a sua palavra! Estava no sítio certo e saiu um Julian Σ火ay. Estava no sítio certo e cancelled dessas provas de ser a minha春ha intermelha na hora certa. Com o sítio certo e acaba assumindo o reitero certo aí para levantar algo de aumento mais do curso E conseguem fazer o goloamente e vocêogou o momento deá pra passarications em dia. O golo cedo. Bola para a zona central. Vítor Gomes. Farinha. Futebol bonito, rendilhado. Bola no pé. Tenta abrir uma brecha na defesa. Excelente intercessão. Tenta meter lá na frente. Não consegue chegar a bola e faz falta. Cartão amarelo, sem apelo nem agravo. Farinha. O Santos procurar a bola. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Não larga aquela bola. Tenta isolar o colega. A bola chegou até ele. Corta para longe. Farinha. Joga a bola mais para trás. Acerta a mate. E manda a bola para longe do perigo. Na boca do golo. Lance para golo. O lance dela lá e a tira para o golo. Rui, Rui. Podia ter sido um grande golo. É uma arrancada poderosa. Bola controlada. A zona central. A defesa tem de estar mais atenta. A entrega mais à direita. A entrega mais à direita. Tenta colocar nas costas. Farinha. Vira o jogo mais à esquerda. Passa muito perigoso. Vira para a direita. Arranca sozinho com a bola. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Muita raça deste lance. Isola o colega com este passe. Vai lá ao terceiro andar. Ui, que perigo. Faltou um pouco mais de precisão neste lance. Tinha tudo para ser golo. Mas o arremate não foi perfeito. E aí está o final da primeira parte. Alguns jogadores já parecem exaustos. Tem sido o jogo com um ritmo muito elevado. Qualquer que estejam ansiosos por descansar. O resultado está em 1 a 0. Mas esperemos algo mais da segunda metade. 1 a 0 é um resultado que deixa tudo em aberto para a segunda parte. Mas a equipa tem que jogar melhor para virar o jogo. Tem que atacar melhor. Tem que ser mais forte no meio campo. E não pode perder oportunidades. E a segunda parte já rola neste estádio. E tem apenas 45 minutos para remediar a situação. O jogo recomeça com o lançamento. Galo abre no flanco. Joga a arrasteiro para as costas dos defesas. Cruza para a... Salta para encontrar a bola. Farinha a aproveitar o espaço na aula. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Farinha ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Diego Galo. Joga para diante. Joga a arrasteiro para as costas dos defesas. Já só tem o guardião pela frente. Não vacilou. Foi determinado e conseguiu fazer o corte. Terlei. Tenta aguentar-se com a bola. É deste tipo de jogadas que esta equipa precisa. É agora a hora de arriscar tudo. Sim, com certeza. Terlei. Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento. Agora resta pressionar em bloco alto e colocar mais jogadores nos espaços de remate. Farinha mete a bola na esquerda. Coloca a bola por cima no espaço. León. Farinha. Derlei. Vai faturar! Joga atrasado É, agora não há tempo a perder Tenho que fazer chegar a bola o mais rápido possível à baliza É o apito final Acompanhado por um enorme ruído Nas bancadas do estádio A defesa esteve simplesmente impecável Só permitindo que um remate a outro passasse O mesmo não se pode dizer dos pontos de lança Que não estiveram bem E desperdiçaram as oportunidades criadas Foi um jogo bem disputado A equipa esteve bem no meio campo Mas falhou na área, não marcou e perdeu E termina assim a transmissão do jogo desta tarde O meu obrigado a Luís Freitas Lobo Por ter estado connosco Está feito Pedro, cá estamos, para a próxima Tchau Obrigado.